Fala minha rapaziada, como é que são todos vocês? Estão tranquilos? Várias pessoas vieram aqui no meu direct me falar que Netlix tinha lançado sua nova música de trabalho e a voz dele estava bastante diferente. Mas será que isso é verdade mesmo? Nós vamos ver logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo aqui falando sobre a nova música de Netlix e se Netlix mudou de voz ou não. Eu gostaria de indicar um CD para vocês que foi lançado recentemente. O CD da banda Swing Cascatinha, o CD está muito top, foi produzido pelo meu parceiro Eric Jurubeba. Alô Eric, tamo junto parceiro, você é demais. Também gostaria de mandar um salve para o meu parceiro Diego Absoluti, entretenimento. Alô Diego, você também é demais rapaz, sou seu fã. Breve, breve eu estou indo aí para nós que estamos naquela breja top. Pois é rapaziada, no último fim de semana Netlix lançou sua nova música de trabalho que se chama Alcoão. Até aí tudo bem, só que Netlix aí mudou de gênero. Como nós estamos acostumados aí Netlix desde o seu início da carreira aí cantando Arrochadeira. Foi aí na banda Um Óbvio a Mais, Madeleira do Arrocha, depois Sobre a Hit do Povo, Banda Luxúria e até agora aí em carreira solo. E ficou bastante conhecido em 2015 com a música Gordinho Gostoso. Só que Netlix lançou sua nova música, como eu falei para vocês, foi em ritmo de piseiro. E sofreu bastante crítica por ele ter mudado de gênero de pedir Arrochadeira para cantar piseiro. Mas aí tudo bem, vários cantores estão opinando aí por mudar de gênero, porque o piseiro está em alta. Só que teve outra coisa que chamou bastante atenção nessa nova música de Netlix, foi que algumas pessoas estavam falando que a voz de Netlix tinha mudado bastante. Mas, eita poxa, a cerveja está me fazendo mal, hein. Calma aí, gente. Agora vai. Só que algumas pessoas estavam falando que a voz de Netlix mudou bastante nesse novo single. Mas será que isso é verdade mesmo? Eu resolvi fazer um vídeo aqui bastante assim... Um vídeo para nós analisarmos bastante a voz de Netlix desde o início da carreira até o momento aí em carreira solo. Até o ano aí de... Até o ano de 2020 com seu CD lançado antes dessa nova música. Para nós vermos que Netlix mudou ou não mudou de voz. Nós vamos ver aqui um pouco da música dele cantando na banda Hit do Povo. Logo depois nós vamos ver uma música de Netlix na banda Luxúria. E depois nós vamos ver em carreira solo. E agora, por último, nós vamos ver aí a música que ele lançou recentemente. Primeiramente, vamos ver aqui uma música de Netlix cantando na banda Hit do Povo. Vamos lá. Pois é, rapaziada. Que nostalgia aí. Netlix canta demais. Recentemente também eu trouxe a história dele aqui no canal. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link aqui na descrição. Pois é, rapaziada. Para nós observarmos a voz de Netlix cantando na banda Hit do Povo. Nos lembra muito a voz de Amaury Lacerda, vocalista da banda Som do Povo. E agora vamos ver um pouco da voz de Netlix cantando na banda Luxúria. Pois é, rapaziada. Se nós analisarmos a voz de Netlix cantando na banda Hit do Povo e na banda Luxúria. Já deu uma grande mudada. Eu não deixei muito aí a música da banda Luxúria tocando para vocês. É que essa música da banda Luxúria dá um direito de autorado muito grande, cara. Eu fiz a história de Netlix e eu tive que cortar várias músicas. Porque sempre que eu colocava 5 segundos já dava direitos autorais. E agora vamos ver um pouco da voz de Netlix já cantando em carreira solo. Vamos ver. Pois é, rapaziada. Aí nós podemos analisar 3 fases da carreira de Netlix. Na banda Hit do Povo, na banda Luxúria e na Bia e já em carreira solo. Se nós formos observar e se você voltar o vídeo, vocês vão ver que a voz de Netlix já deu uma grande mudada. Ele nunca seguiu aquele padrão de só a mesma voz. E agora vamos ver a tão esperada música que Netlix lançou recentemente no ritmo de Piseiro. Vamos ver. Ela gosta de amar, não respeitou a quarentena. Ela quer fazer amor, hoje ela quer esquema. E pra sua proteção, a sua almoja é a mão. Pois é, rapaziada. Querendo ou não, tá nítido aí que a voz de Netlix mudou bastante, cara. Mudou mesmo. Que assim, se você não acompanhou Netlix desde o início da carreira. E não sabe, se não visse a capa do CD, você nunca ia dizer que essa voz era de Netlix. Só um pouquinho aqui. Deixa eu tomar minha cerveja aqui pra nós conversar mais um pouco. Fazendo comercial pra Itaipá, né? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, a voz de Netlix deu uma grande mudada mesmo. Mas assim, isso é bom, Emerson? Isso é ruim? Cara, é uma questão assim que é difícil de responder pra vocês. Só quem acompanhou Netlix e só quem é fã do cantor pode responder isso aqui no comentário. Você acompanhou Netlix desde o início da carreira? Você acompanhou Netlix desde quando? Então, comente aqui embaixo o que é que vocês acharam dessa nova voz de Netlix. Eu posso ter assim uma hipótese pra falar pra vocês. Que nós sabemos que a rochadeira é aquela parada mais da swingueira, mais parada tipo pagodão. Já o piseiro é aquela voz mais acelerada. Porque do ritmo que nós sabemos que o piseiro é mais acelerado. O piseiro pra mim é pisadinha e é bem mais acelerado. Eu acredito que a voz de Netlix cantando pagodão bata mais certo do que no piseiro. Mas assim, eu não estou tirando a credibilidade da música. Pra mim a música saiu muito top. Porque assim, cara, eu gosto demais do trabalho de Netlix. E as músicas dele, como qualquer música que Netlix lança, eu curto demais. Porque eu acho ele cantar demais. Pra mim aí é um dos grandes cantores de a rochadeira. Porque ele foi pro piseiro, mas não deixa de cantar a rochadeira. Como vocês sabem aí, porque tem vários cantores aí, por exemplo, na aventura. Na aventura foi o cara que criou a rochadeira. Mas só que às vezes ele canta pisadinha. Ele canta forró. Ele canta rocha. Ele canta várias coisas, cara. Mas mesmo assim, não deixa de ser a rochadeira. Mas nessa música de Netlix aí, eu particularmente gostei demais. Mas várias pessoas estão aí criticando. Falando que a voz de Netlix deu uma grande mudada. E você, o que você acha disso? Comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui. Foi só pra falar isso aí pra vocês. Se você gostou desse vídeo, como de costume, deixe seu like, se inscreve no nosso canal. E ative o sininho de notificações. Eu espero vocês aí no próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.